Mudanças que foram necessárias, jogadores que tiveram aí problemas com, não sei se é dengue, não sei se é zika, zika a gente sabe que é, mas não sabe como que realmente eles estão, então estão praticamente fora do jogo, o Nunes, o Milita ainda tem uma possibilidade, porque ele fez realmente o exame antes, ele já pegou um pouco antes, então fez os exames e parece que ele está tendo uma melhora, então a gente vai esperar até amanhã para ver realmente a condição dele, se ele estiver em condições de jogo, aí ele tem condições de iniciar a partida, se não, ele também está fora. Então tem vários jogadores que estão com algumas pintinhas já, mas que não estão ainda com dor no corpo nem nada, e isso também é um problema, porque nós fazendo a lista lá não sobrou ninguém, só tem o Danilo para treinar amanhã, o Vitor Hugo que estava fora e o Alan que está machucado. Então, nós estamos praticamente com todos os jogadores relacionados que estão em condições, ou ainda hoje estão em condições, pode ser que amanhã esses jogadores apresentem um sintoma pior, e aí eles têm que ficar fora do jogo também. Diante disso, você consegue definir um time, pelo menos mentalmente, o que seria ideal, fora a surpresa de amanhã, se houver? Eu acho que passar o time agora e depois ter algum problema para falar em cima, acho que não é necessário. Vamos aguardar, vocês viram o treino também, vocês têm noção do que está acontecendo e qual foi o time que treinou. E aí esperar amanhã e adotar a melhor forma para jogar. Márcio, o Diego Pituca treinou na lateral esquerda, motivo da opção por ele, ao invés do Gil Sandro, que vinha jogando como titular? Na última partida o Gil Sandro não foi bem, e o Pituca entrou bem ali naquela formação, por isso nós vamos optar. Nós estamos sempre optando para os jogadores que estão entrando e estão indo bem. O Augusto não tem condições? O Augusto está com sintoma, hoje nem treinou. A suspeita, né? É, está com o corpo todo pintado. Nós estamos levando o Augusto também, mas aí vamos ver como é que ele vai reagir amanhã para a gente poder também ter uma noção. Samuel Santos no ataque, pela primeira vez aparecendo aí com opção no ataque, dá para cravar ele já ou ainda tem alguma chance de mudar? É um jogador que vem treinando com muita vontade, um jogador que faz o que a gente pede, não é o jogador de ofício ali, mas é o que está se apresentando melhor. Então, hoje nós temos que contar com os jogadores que realmente estão se doando, estão fazendo o seu melhor e estão em condições de jogo. Por isso, o Samuel tem condição de entrar sim. O Márcio, além do Alan Dias, que a gente sabe que já está fora por contusão, como que está a situação aí dos demais jogadores em termos clínicos com relação à medicina desportiva? Fora essas possibilidades que você está citando aí como o caso aí da suspeita de DEM. Não, acho que só o Stefano Yuri e o Alan que não tem condição de jogo ainda, né? O restante, o Nunes que pegou essa virose, o Deng ou sei lá o que foi, se apresentou realmente abaixo do departamento médico nos passou que não tinha a mínima condição de levá-lo. Só ficou sobrando mesmo o Danilo, que não está indo no jogo, tomou o terceiro cartão amarelo, o Vitor Hugo que não está inscrito, mais o Pedrinho que não está inscrito. O restante todos estão indo com a gente. Inclusive o Dudu que saiu do departamento agora, mas ele está indo com a gente. Agora faltam seis jogos para o Botafogo até o final dessa primeira fase e quatro vão ser fora de casa. Queria que você falasse sobre essas dificuldades aí de ter que jogar a maioria dos jogos longe do Santa Cruz, Márcio. É mais uma delas, né? Então são quatro jogos fora e eu tenho que passar para o plantel realmente sempre coisas positivas, né? Passar que realmente nós temos condições para trazer pontos de lá e deixar o Botafogo numa melhor situação. Mas não é só querer, nós temos que botar em prática, né? Eu acho que o time fez um bom jogo contra o Mojimirim, contra o Corinthians, apesar de não ter atuado bem, foi um resultado normal contra a equipe do Corinthians. Então o Botafogo jogando fora de casa não perdeu nenhum jogo ainda, né? E nós temos que continuar com essa matemática para que a gente possa somar pontos, porque só assim nós temos condições de sair dessa posição incômoda. Jogar nessas circunstâncias contra o Água Santa, precisando vencer e mais do que isso, precisando não poder perder de forma alguma. Como a formação tática, o desenho tático consistente mais na defesa, você pensa em, de repente, se tiver a oportunidade de usar ali uns três zagueiros, dois volantes mais plantados, soltando os lados do campo. Como é que você pensa o desenho tático do jogo? É complicado de responder isso, porque eu já pensei em umas 500 mil formações, mas sempre tem um probleminha. E nos treinamentos, é o que eu passei para vocês, cada hora que o Marcelo entrava na sala, era um jogador que estava fora. Então é difícil, você monta mais ou menos na sua cabeça, aí esse não pode, aí aquele pegou dengue, outro que não sei o que. Vamos esperar para amanhã, não tem outro jeito, né? Se tudo for contra o que a gente pensa, o time deve ser esse que treinou. Agora, se tiver alguma solução, assim, boa para a gente, a gente pode trocar alguns jogadores aí e levar um time um pouco mais com opções. Fora isso, é o que a gente tem. Márcio, o que você poderia falar do adversário do Botafogo, Agua Santa e Caçula, na primeira divisão, um time que vem ascendendo bem nas competições, no momento, quatro jogos aí sem vitórias. Tem alguns jogadores que pertenceram ao Botafogo, como o André, volante, que estará suspenso. Tem também o Guaru, tem o Elis Sabiá. Qual que é a maior dificuldade nesse time? Olha, o Agua Santa, ele vinha muito bem no campeonato, faz quatro jogos que não soma ponto. E a gente tem que tirar proveito disso, né? Apesar de a gente também não estar vindo de um resultado muito bom, mas é um fator que nós temos que levar em conta. jogar também com a necessidade do adversário também somar ponto, para que a gente possa tirar proveito disso. Jogando na sua casa, torcedor pegando no pé, e a gente ter consciência e equilíbrio para jogar bem e conseguir resultado lá. Vocês já estão pensando em números, Márcio, para o fecho aí dessa primeira fase? Ou seja, a matemática aponta que o Botafogo tem chance de chegar na próxima fase, como também corre o risco de cair. Vocês estão trabalhando com a matemática já? Sim. Eu acho que, para ficarmos livres totalmente, nós precisamos de nove pontos. Acho que com oito você tem uma possibilidade. E eu acho que com dez pontos você classifica. Então, está perto, muito perto, uma coisa da outra. Agora, a nossa cabeça é que não está tão boa assim. A gente vê realmente, nós perdemos o Corinthians. É o que eu passo para o nosso jogo, é perdemos o Corinthians. Agora, precisamos reagir, né? Então, e devido a algumas coisas que vão acontecendo, parece que o grupo vai mais para baixo, né? E isso aqui não pode acontecer. E nós, como os comandantes, nós temos que levantar esse astral e fazer com que a equipe acredite que nós podemos. Mesmo desfalcado de muitos jogadores, nós temos condições. O plantel do Botafogo é um plantel bom. Basta nós acreditarmos nisso. Ô, Márcio, um detalhe que a gente vem já constatando no elenco do Botafogo desde o início da competição, é que o Botafogo tem uma certa lentidão nessa transição do meio campo e ataque. A gente percebe que você também ainda não encontrou o elemento ideal para fazer esse elo de ligação com essa velocidade. Você tem jogadores velocistas na frente, mas não encontra esse elemento no meio. Você acha que mesmo com essas dificuldades que você está encontrando em função dessa série de desfocos, você consegue amanhã identificar alguém no grupo que dê essa consistência de velocidade na transição do meio campo e ataque para o Botafogo surpreender o Agua Santos? Olha, nós estamos tentando, né? Hoje fiz uma tentativa com o Samuel. Ele se apresentou bem dentro do que a gente queria. A gente espera que ele possa dar esse equilíbrio aí, essa rapidez de saída, mais o Carlos Alberto. São jogadores que têm um pouco mais de rapidez nesse quesito. Agora, certeza a gente não tem. A gente tem uma esperança que esses jogadores possam cumprir bem e agora é esperar que eles possam fazer. Marcio, para finalizar, eu queria que você falasse sobre esse aspecto que eu acho que é o mais importante no momento, que é o lado emocional, psicológico do grupo de atletas. Vou citar um exemplo aqui, não para criticar, nem para crucificar um menino, mas só para ilustrar aquilo que eu quero dizer. Contra o Corinthians, o jogo pegando fogo, o pau comendo, aí o Diogo sentado na frente do banco de reservas, ali na tua frente, mexendo na chuteira, reclamando de uma falta que não aconteceu, e o jogo correndo. E o seu time não sabia se jogava a bola para fora, se continuava, acabaram chutando em cima dele, deu um contra-ataque do Corinthians, e o Nené, que fez uma bela defesa, poderia ter saído o gol. Então, eu quero me referir ao estado de espírito, a atitude dos jogadores. Como é que você pode motivar essa rapaziada e dizer para eles o seguinte, está difícil lutando, sem lutar fica praticamente impossível? A gente tem passado muito isso para eles, só que existem duas coisas que levam o jogador a reagir, e uma delas é o querer reagir. Se o jogador não quer reagir, não tem como. Você pode fazer o que você quiser. Então, está dentro dele. E a gente está buscando que realmente haja uma reação desses jogadores para que a gente possa tê-los de novo dentro do campo, jogando. Por isso, às vezes, a gente tira alguns jogadores, para que eles possam dar uma esfriada na cabeça, voltar com um novo ânimo. Não é simplesmente foi mal, tirou. Não, às vezes, isso é porque se você colocá-lo novamente, e você vai levar ele ao fundo do poço. Então, às vezes, você tem que tirar o pé um pouco. E nós estamos numa situação que até a dengue e tudo está levando com que, realmente, a gente não tenha possibilidade de tirar. Às vezes, a gente tem que manter, mesmo sabendo que não está legal. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL